Comer fora de casa está cada vez mais caro. Conforme a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação para o Trabalhador, o preço médio do almoço completo na capital passou de R$ 21 para R$ 32 em um ano. Para tentar diminuir gastos, o jeito é pesquisar preços ou mudar de hábitos. Se almoça fora todos os dias. Para não perder tempo no trânsito, buscou um restaurante perto do trabalho. Na hora de economizar, cortou gastos em outra área. Tu diminui a tua quantidade de lazer, vamos dizer assim, né? No teu dia a dia tu não pode diminuir porque o trabalho é um dia a dia. O pessoal do escritório, alguns, até levam a comidinha de casa. É o que o Lucas tenta fazer em alguns dias da semana. Duas vezes da semana eu tento levar comida de casa que sai mais barato. A questão de quando sobra, a gente tenta guardar para levar. Quem procura economizar na hora do almoço, pode tentar algumas mudanças. Avalie levar o almoço para o trabalho, vai sair mais em conta. Busque conhecer outros lugares, alguns podem ter melhor custo-benefício. E em algum dia da semana, escolha fazer um lanche. Quem faz da gastronomia um negócio, também precisa apertar o cinto e economizar. No restaurante de Marisa e Constantino, o movimento diário é de aproximadamente 600 pessoas. Desde o ano passado, eles sentiram aumento nas contas e a diminuição de clientes. Ficou mais difícil a partir do ano de 2015. Há uma retração gritante no mercado. Muitas pessoas que perderam o emprego deixaram de ser nossos clientes no dia a dia. E há uma retração, no mínimo, uns 20% do que veio de 2014 para cá. De acordo com a Associação de Empresas de Refeição e Alimentação, os brasileiros gastam em média R$ 30,48 por uma refeição completa. Para quem ganha salário mínimo, isso representa 76% do orçamento. A região sul do país é a que apresenta os valores de refeição mais elevados. Em Porto Alegre, por exemplo, em relação ao ano passado, o aumento foi de 50%. Conforme o Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas, na capital, nos últimos dois anos, o preço da refeição subiu 31%. Até março deste ano, o valor médio nos restaurantes era de R$ 17,00. O preço do restaurante, dos almoços em gerais, ele subiu neste ano em torno de 2,5%. Neste ano, de janeiro até março. Vamos deixar claro que é março. E a inflação, neste mesmo período, ela já subiu R$ 13,70. Então, o restaurante ainda está perdendo para a inflação. Eu sempre brinco com a minha turma que hoje, como está o Brasil, o grande segredo é chegar no final de um ano e conseguir botar as contas sempre no azul, porque é muito difícil quando a gente começa a ficar no vermelho.